Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza Eu tudo posso naquele que me fortalece Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim Eu as reconheço no meu dia a dia Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta Sou mentiroso Sou desonesto Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia Todos nós humanos não podemos dizer Que em algum momento da nossa vida nós somos isso Sem medo de errar Você também já mentiu Você também já foi desonesto Você também já foi fofoqueiro Só que Nós somos convidados a viver de um outro jeito Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você Nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor Que não é só o nosso esforço É claro que o nosso esforço conta nessa história Mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço Que nos dá o direito de dizer Tudo posso naquele que me fortalece Porque nós não temos o direito de ficar desanimados Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado Pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia A tendência àquilo que é ruim Nós precisamos nos recordar Da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar Para que a gente possa chegar ao lugar Que ele preparou para nós Você ainda não chegou nem a metade daquilo que Deus preparou para você Eu não vou aceitar o fracasso como definitivo Ou até passar por ele Porque sou filho de Adão E eu ainda tenho as marcas do pecado em mim Então é natural que eu venha fracassar Mas no momento em que essa força de Adão Me puxar para este fracasso Eu vou me recordar da força de Cristo Me ajudando a significar todas as minhas quedas O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas A partir da dinâmica da graça Eu posso até cair Eu posso até vacilar Mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço Talvez seja só para me lembrar Que eu sou frágil Que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado Que eu não tenho o direito de ser arrogante Que a minha experiência de fé Ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu Que eu não estou nessa caminhada sozinho Que nessa caminhada não cabe arrogância Não cabe prepotência Não cabe vaidade Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida Que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos E a gente se sente melhor que os outros por causa dela Toda vez que eu posso naquele que me fortalece Eu tenho que poder com humildade Esse posso aqui não é nariz empinado não Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado Na simplicidade, na humildade Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder E que se sente poderoso por isso Que se sente especial pelo poder que tem Então ao dizer tudo posso naquele que me fortalece Eu tenho que naturalmente me recordar De que a simplicidade é que me move nesse poder E que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso Eu tudo posso Mas eu tenho tudo poder com simplicidade Com humildade E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade De desfrutar o conforto de ser quem a gente é O conforto de ser quem a gente é Às vezes a gente passa uma vida inteira Para encontrar o lugar da gente no mundo Às vezes a gente passa muito tempo Investindo em sonhos, em projetos Estudando isso, estudando aquilo Tudo porque a gente só quer isso A gente gostaria de chegar no momento da nossa vida E poder dizer Encontrei o meu lugar no mundo Estou feliz sendo quem eu sou Pode até haver, encontrar Você pode até ter variações Mas você sabe que você está no lugar certo É isso que Deus faz com a gente Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida Maior é a clareza que Ele vai nos dando De estarmos ou não no lugar certo E esse tudo posso Esse poder de Deus em nós Vai nos movendo para a conquista deste lugar É como se você estivesse reforçando Todo o seu sistema imunológico Para você poder enfrentar todas as adversidades da vida Todas as dificuldades que são próprias da vida Para que você chegue ao lugar Que Deus preparou para você A gente encontra muita gente infeliz na vida O que é infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado Muita gente assim Por quê? Não sei Talvez pela pressa de escolher E às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria Por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida Por nos faltar reflexão Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes Precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando Machucadas demais Que não estão vivendo o conforto de dizer Eu estou no lugar certo Encontro muita gente Que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo Nós que somos cristãos acreditamos Que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós Quando você olha para um jovem que está drogado Definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool Não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa Tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher Para que depois ela desperdiçasse a vida dela Com o vício do álcool Que morresse antes da hora Que matasse outras pessoas Antes da hora também A infelicidade É sim Ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos No lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério A insatisfação Eu sempre gosto de levar a sério As insatisfações do meu coração Porque Deus me mostra muitas coisas Através dessas insatisfações Quando eu me sinto inadequado Quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim Eu preciso prestar atenção nesse desconforto Porque às vezes é a partir dele Que eu reencontro o meu caminho Ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada Que eu sei que é minha De um lugar que eu sei que é meu Porque todo esforço vale a pena, minha gente Todo esforço sempre vale a pena Desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado Se eu tenho que caminhar mil quilômetros Na direção de um lugar que eu quero chegar Que ótimo Eu vou tolerar os mil quilômetros Agora se eu tiver que caminhar 100 quilômetros Na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero Vai ser muito mais penoso É aí que você pode ver Se há felicidade no seu processo de busca Porque a estrada também é um lugar Quando a gente vai viajar Quando a gente prepara férias Até o deslocamento já é satisfação, não é? É bom ir Desde que você esteja indo para o lugar certo Se você não está indo contrariado Se você fez a escolha correta Se você estudou bem o lugar do seu descanso Então você vai com uma disposição muito maior Na vida é a mesma coisa Se eu estou colocando o meu empenho Na direção de uma estrada que não é minha De um destino que não é meu É claro que a infelicidade vai se manifestar É por isso que você precisa abrir bem os olhos Para identificar Se você está satisfeito sendo quem você é Se está valendo a pena andar na estrada Que você escolheu andar E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência Para o sonho que Deus tem para nós Porque você tem de viver esse poder Volto a dizer Não é o poder da arrogância O poder de Deus na nossa vida É esse que nos fortalece E que nos dá o direito de dizer Que nós tudo podemos naquele que nos fortalece É o poder da simplicidade Da humildade Do desprendimento Da pureza de coração Deus fica grandioso no coração que é puro Irmã Dulce Uma baiana, né? Uma mulher que teve Que fez uma revolução Lá Naquele lugar onde ela viveu Com as pessoas com quem ela conviveu Que mulher grandiosa Sem nunca ter sido arrogante Usando sempre a mesma roupa Tendo sempre o mesmo aspecto Sempre apresentou uma novidade ao mundo Por quê? Qual era a novidade que ela trazia? Era a roupa nova que ela usava? Não Era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? Não O que Irmã Dulce apresentava de novo ao mundo Era um coração incansável Uma capacidade de amar os pobres incansável Uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta Uma capacidade imensa De polvilhar o chão por onde passava Com as palavras de Jesus E de convencer aqueles que estavam perto dela De fazerem o mesmo Tereza de Calcutá Que mulher grandiosa Uma alma onde não cabia um dedo de arrogância Uma mulher que você nunca viu Gritando desaforo para ninguém Ela foi profética Com a sua simplicidade Com o seu amor Com a sua generosidade Essa mulher é revolucionária Essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu Ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu Sem arrogância Sem muitos alardes Ela fez a revolução E continua fazendo através daqueles que a seguiram Porque o carisma não morre É impressionante Onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa Aquele carisma não morre Sabe por quê? Não coube nele Uma alma mística não cabe em si Um coração verdadeiramente convertido ao evangelho Não vive sozinho Ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez Ele vai dividir a responsabilidade De que esse carisma não morra Isso é um sinal de que Deus está aqui É quando ele não amarra tudo nele É quando ele quer que cresça através dos outros Ele não quer que o evangelho pare Isso é alma mística Isso é alma grandiosa E nós precisamos aprender o tempo todo Porque eu, você Nós aí nas nossas paróquias Como nós somos mesquinhos Como nós queremos amarrar as coisas em nós Nós precisamos pensar que o outro É o nosso companheiro de viagem Deus nos ajuda a poder através dele Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado Aí na sua comunidade Não fique com inveja não Fique orgulhoso Saber que Deus suscita gente mais competente que você Eu fico muito feliz quando eu vejo Um pregador muito mais competente do que eu Porque ali Deus está agindo E tudo que eu quero é isso Eu não faço outra coisa Eu quero que Deus aconteça no seu coração Eu quero que o evangelho aconteça no mundo Tudo que eu faço Tudo que eu vivo é pra isso Eu quero um mundo melhor a partir do evangelho Tem os meus erros Tem as minhas fragilidades Mas eu não perco isso de vista Então quando existe um padre competente Fazendo esse trabalho bonito Lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão Num padre que nunca vai aparecer na televisão Oh meu Deus O meu ministério está conectado ao dele Você padre que me assiste agora Que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone Para falar na televisão Deus é grande em você E toda vez que você convence um coração De que ele tudo pode naquele que o fortalece Nós estamos unidos Nós estamos unidos Nós estamos conectados A alma mística da igreja A alma mística do Cristo Está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim Que está em você Quando você feliz pelo resultado alcançado Não se vangloria Mas deita a sua cabeça no travesseiro Feliz, satisfeito Saber que a missão está sendo cumprida E você renova dentro do seu coração O compromisso de amanhã Fazer ainda mais um esforço Para que o evangelho aconteça no coração do mundo É aí Aí o poder de Deus O lugar Esse lugar privilegiado O coração de Deus Acontece de maneira muito natural Em nós E através de nós Então podemos experimentar O poder que não nos deixa grandiosos O poder que não nos deixa grandiosos Mas o poder que nos simplifica O poder que nos aproxima O poder que nos torna Partícipes de um mesmo mistério O poder que nos torna irmãos Obrigado pela sua companhia Errante sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração de mais pessoas Que Jesus ilumine o seu destino Que Jesus ilumine o seu destino